Música Começa e direita 5 muito longa, abre e esquerda 6 sobre salto, 80, boa sorte. Música 5, 4, 3, 2, 1, vai. E direita 5 muito longa, abre e esquerda 6 sobre salto, 80, desceda, direita 6 sobre salto, 80, desceda, direita 6 sobre salto, 80, boa sorte. E direita 6 sobre depressão. E cautela, esquerda 5 longa, fecha sobre alto, mantém a direita sobre 50. Esquerda 3, abre 80, fecha. Música Curva 3, abre para 6, muito longa. Música E direita 4 lenta extra longa, fecha. Cautela, 30, curva direita 90 graus, cambagem. Música 50, direita 6 longa, e esquerda 6 sobre alto, fecha. Música 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 40 sobre alto, esquerda 2, fecha longa, 80. Música 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 Direita 5 sobre depressão longa, fecha sobre alto, e esquerda 2 longa. Música 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 40, curva escondida direita 2, e direita 6, mantém a esquerda sobre 80. Música 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 Curva escondida direita 2, e... Direita 6, mantém a esquerda sobre 80. Direita 2, fechada extra longa, para manter a esquerda sobre alto, flat, esquerda 6, fecha para 5. Música Música 40, esquerda 3 escondida, abre para 6, extra, extra longa. longa, fecha sobre lomba, e alto, e direita seis, e esquerda seis, muito longa, fecha por dentro, sobre salto, devagar, mantém pelo meio, sobre salto, e esquerda quatro, e direita quatro, sessenta, curva escondida, direita dois, fecha sobre alto, e esquerda três, extra longa, abre para seis, e mantém a direita sobre alto, esquerda seis, cautela, direita quatro, venta, trinta, alto, e esquerda dois, sobre depressão, e curva direita, dois, estreita, e esquerda um, longa, abre para seis, sobre salto, e depressão, direita três, abre sobre alto, e esquerda quatro, longa sobre alto, e curva, direita seis, sobre depressão, e curva, direita seis, sobre depressão, para alto, flat, direita seis, muito longa, fecha para cinco, sessenta, direita gancho escondido, 50, esquerda, gancho escondido, abre, 50, direita cinco, longa, e curva súbita esquerda, quatro, E direita 4, não cortar E esquerda 4 longa, não cortar Abre 60 Alto, esquerda 3, fecha, não cortar E direita 6 Mantenha a esquerda sobre 80 Direita gancho escondido, muito fechado Não cortar, subida 50 Lomba, esquerda 6 E direita 5, abre sobre alto 60 Devagar, direita 5 escondida E a esquerda gancho aberto Abre, subida Esquerda 6, muito longa 70 sobre lombas Esquerda 6 E direita 6, sobre lomba, salto longo Esquerda 6, longa Esquerda 6, longa Fecha sobre alto, salto devagar 100 Curva escondida 6, longa Curva escondida aberta Direita gancho Fecha sobre junção Sobre chegada 60 e parar Muito bem E aí E aí Como o carro estava sentado, você quer fazer alguma mudança na próxima parada de serviços? A CIDADE NO BRASIL